E aí, população mundial! Olá, nação quadrilheira! Estou de volta com os vídeos desse ano, né, que vai chegar 2024, 2025 no caso, já começam as coisinhas, né? O que é que vai acontecer nesse vídeo? Vamos já início à temporada de ensaios. E aí, ter o primeiro ensaio da Gina na Santa Fé, e nele vão ter várias surpresas, vários detalhes, né? Mas, antes de eu contar tudo, vamos lá! Se inscreve no canal, curta esse vídeo, já deixa o seu comentário, porque eu quero ver tudo, viu? E roda a vinheta! Sim, minha gente! Como vocês podem ver, já começaram os ensaios, justamente porque vai ter uma apresentação especial, tanto dos noivos, quanto do rei, quanto da rainha, nesse primeiro ensaio. Então, eu vou deixar aí algumas cenas dos ensaios que tiveram, né? Que já teve um, e vai ter outro essa semana ainda. Eu vou deixar vocês acompanharem aí, pelo menos, o primeiro ensaio. Brás, perna. E hoje, vamos em busca. Estou aqui, eu e Rayane. Oi, Ray. Bem animada, como sempre. Estou indo, eu e Rayane, em busca desses locais. Fotos, barra, primeiro ensaio, barra, primeiro vídeo de 2025. E vamos à primeira busca, vai ser lá em Marechal de Eudoro. Vamos tentar achar uma locação bem incrível pra essas fotos e vídeos. E é isso, vou mostrando a vocês aqui o que puder. Beijo! Gente, vamos aqui em Marechal de Eudoro. Ih, eu parei. Aqui é a Ficou Vida. E eu parei aqui no local pra ver... Espero que vocês estejam escutando, porque tá ventando. Sim, parei no local aqui pra ver essa ponte, pessoal. Então, teria que ser uma coisa mais antiga, assim. Porém, a moto está fechada, eu queria ver se a gente conseguia ver. Reparem só, a minha intenção era que a gente fizesse um vídeo passando aqui, Ray. Mas é fechado. Eu acho que é porque isso aqui tá prestes a demolir, né? Por isso que tá fechado. É, minha gente, essa locação não vai servir por conta disso. Realmente é fechado, não tem uma portilha pra abrir. Mas ia ficar incrível aqui o visual. Chegando nas igrejas aqui de Marechal, no Centro Cultural. Segundo o GPS, é ali. Chegamos aqui nessa igreja de Marechal. Temos outra cruz aqui interessante. Os locais que tiverem essa questão mais antiga, uma pegada cultural, a gente quer. Se a gente tivesse uma cara de freira, assim, dava pra gente ir fugir. Não iam acreditar, não, viu? Eu vim de calça pra tapear, mas não deu não, certo? Eu e a Ryan, a gente tá tentando aqui por tudo, achar alguém pra gente abrir essas portas. Porque a gente leu que é um museu, e ele fica aberto a visitação de quarta a domingo. Só que hoje é quarta e ele tá totalmente fechado. Inclusive, eu vim gravar aqui uma vez pra prefeitura. E era dia de semana também, e estava fechado. Então, eu realmente não sei se eles abrem pra visitação. Tem pressão pra gravar alguma coisa, né? Tirar foto, não sei. Aqui, minha gente, fica a prefeitura de Marechal. Não, menina, e começa a ladeira. Estamos aí, Ryan, subindo aqui na barça, o sacrifício da loucura. Claro, o prato só sobra pra lá, óbvio. E vai ser uma pra quem? Ainda bem que eu não fiz cardio hoje. Já é o momento do cardio, gente, sério. Ladeira, vim. Olha. Vou entrar uma foto agarrada no pau desse, assim, ó. Ficou bom? Ficou, ficou. Tá ótimo. Faça o quê? Sambi? É, pra ver que gosto tem. Tá beautiful. Ficou. Olha. Eu acho que rola foto aqui. Olha que lindo isso aqui. Essa mini praça, um pracete, não sei o que é. Olha essa árvore. E tudo. Eita, Raida, aqui fica lindo também. Juro, amei esse ambiente, queria fazer fotos aqui. Se vai rolar, não sei. Mas, vamos sentar. Minha gente, já tô imaginando uns vídeos ali, a gente passando, andando. Chegada a paz. Ô, glória. Amei. Juro. Olha isso aqui descendo. Século XVIII. Certeza. E descendo essas escadas aqui, toda travergida. Amei. Esse foi construído em 1815. Aqui foi construído em 1815, hein? Mulher, é? Ah, foi verdade, hein? 1815 é construído aqui. Não tá criando a fake na tua cabeça. Deixei ela as coisinhas dela. E agora chegamos na outra igreja. Que eu acho que dá bom, viu, aqui. Dá bom, dá bom nessa frente. Olha, minha gente, vou contar a vocês. Vai ser entrando nessa trilha ecológica e rezando a Deus. Porque só tem eu, Rai e o Senhor aqui. Minha gente, é escuridão. Deus nos protege, ó Cristo. Rai, Deus Cristo. Ui, ai, meu Deus. Você quer um beijo? Você ainda quer nem que eu forra? Eu não tô. Isso aqui chama trilha ecológica. Rai, tem dois caminhos a seguir. E é sério, se ficar escuro, a gente se fodeu, viu? Vamos voltar. Ó, eu achei uma frutinha. Se a gente ficasse preso na mata, já tinha comida. Ô, Rai. Preso na mata, já tinha achado comida. Fomos lá. Só que era muito distante. Vocês viram aí na foto. Mas é isso, tentamos. Vamos bater nas ruínas. E é isso. Acho que o dia de hoje acaba aqui. Ó, Rai. Ela tá resmiando ainda. Chegando em casa. Olha o que chegou pra mim. Minhas pedras. Olha. A voz quase não sai no flebi. Olha pra aqui. Que lindas. Ai, gente. Juro. Anciosa pra ver o resultado de tudo. Oi, minha gente. Ó, pra aqui. Como é que a gente tá resolvendo as coisas. Online. Via Maceió, barra Recifes. E aí? Sai, tamo aqui fazendo a medição. E aí? Agora tamo aí. De frente, vem. De quanto? Tá ficando pelo mesmo sol. Passar pela teta assim, tamo aí? Três, nove de pescoço. Fechou? Alegria, alegria. Sim, bora. Olá, população mundial. E aí, nação quadrilheira? Então, minha gente. Chegou a prévia, né? Do grande dia. Hoje ainda é sábado. Amanhã é que realmente é o dia que vai acontecer o babado da roupa. Ó, tudo. Tô olhando aqui pra ela. Que, inclusive, como vocês viram aí no vídeo anterior, a minha roupa veio de Recife. E ela acabou de chegar. Eu ainda não abri. Porque eu quero abrir junto com vocês. Então, assim, tô super ansiosa. E é isso. Vamos lá abrir comigo. Tá aqui, ó. O saquinho. E é isso. Vamos abrir, vamos abrir. Ai, vamos lá. Meu Deus. Senhor, como é que eu vou abrir isso? Gente do céu. Ah, não. Vou ter que rasgar. Pera aí. Vou ter que rasgar. Pegar uma... Ah, minha gente, eu já fico ansiosa, viu? Já quero eu abrir o negócio aqui. Rasgar tudo. Só não rasgar a roupa, né? Meu Deus doido. Meu Deus doido. Meu Deus doido. Gente do céu. Caramba, velho. Olha. Meu Deus. Senhor, a roupa vem super cheirosa. Que é isso? Cristo, pelo amor de Deus. Me achei. Não. Juro. Vocês conseguem ter noção. Olha esse laço. Cabo pra mim, velho. Juro. Ah! Tô louca. Querem ver? A do Averson também tá aqui. Vamos ver primeiro o que? Ele também. Bicho. Bicho, olha. Até a luz parou. Gente. Isso aqui é uma coisinha à parte. Vocês vão ver depois. E minha gente, sinceramente. Muito perfeito. Assim, me surpreendeu de diversas formas. Positivamente. Caralho, tá. Eita. Pipipi. Tá demais. Tá demais. Enfim. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Já, já a gente vai começar uma mini produção pra um ensaio de hoje, né? Que é sábado. Porque amanhã é que é o dia, né? Como eu disse oficialmente. Mas é isso. Tô felizona. Amanhã. Chama amanhã pra ver. Mãe. Oi. Vem até aqui a cadeira. Vem até a cadeira. Mais, 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 mais pra cá, mais pra cá. Agora. Agora. Ainda vai fazer alguma coisa mesmo? Ah, é, gente? Ainda tem isso, né? A gente ainda vai colocar uns detalhes, velho. Caralho. E aí? Belíssimo. Pesado também. É, minha filha. Estruturadão. Glória, pai. Aguardem cenas! Meu Deus, eu sou muito engraçada. Eu acho. Minha gente, hein? Vamos filmar agora a reação do Everton vendo a roupa. Pela primeira vez, pessoalmente, né? Vixi, Mari, capaz de cair. Chega. Amanhã, eu tô vendo a preservada dele andando. Peraí, calma. Pra cá. Ah, eu peguei o olho. Pra cá, assim. Não, aqui. Vire pra cá. Eita, tá me ligando a luz. A bolsa de noite. Eita, quebrou, foi. E aí? Pode abrir. E aí? É a sua, né? Agora a minha tá perfeita. A minha, meu Deus! A sua novela das sete. Sim, a moça. Você não viu a outra parte ali. É isso, minha zoete. Perfeito, né? Tu trouxe o negócio de fazer brinco? Ou tem colado na pele? Olha, minha gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui eu vou usar hoje. No ensaio. Apenas. Olha a produção de Everton. Só pro ensaio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no espelho. Olha, minha gente. É assim, ó. Que eu vou usar. Cacete. Juro. Brincadeira, né, mamãe? Tô aqui. Acabou. Minha gente... Ai, cadê? É o seguinte. A gente vai... Adicionar uns... Uns babados assim, sabe? Porque é o nosso feitinho, né? Aí... Vou mostrar pra vocês. O babado. Agora sim, fechar esse ovo. Ah, ok. Abre atrás, né? Não deu novo. Porque se é assim, ela já tá bonita. Contra o ar, você tá com o seu chão arrumado mesmo. Vai ficar caralho. Vai ficar buceta! Ah! Não, é só que eu tô falando. A cliente. É Jesus! É maior. É, de menor. E aí, Rai? De menor o quê? Acabou. Ai, Anny! Olhe pra minha roupa. Isso é bem médio. E aí? Ó, linda. Não tá perfeito, né? Tá o quê? Cadê o Christian pra dar os parabéns? De quinta pra hoje. De quinta pra hoje. De quinta pra hoje. Menos de quê? Dias não teve. É horas. Quantas horas? Horas contadas. Quarenta e oito horas. Eu colocaria só um detalhe, hein? A Emily chegou agora, minha gente. Vou mostrar a roupa a ela. Vem cá. Vem de nessa. Vem cá. Vem de olhos fechados. Era pra gente ter gravado a graça do Cuba. E ela vai topar aí no batente. Vendo no fechado. Eu liguei pra ele. Eu me pedi chamada pra ele. Vem. Eu pego. Batente. Batente. Fica aí. Parada. Agora quieta. Não, mas... Não, Mestre. Eita. Peraí. Agora. Pode abrir. E aí? Cheira. 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 Cheira foi óbvio. Cheira. 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 Acabando a maquiagem. E a produção. Estamos aqui. Na hora da alimentação. Aí como é que a gata vai ter que comer? Já toda... Peraí. Já toda pronta. E é isso, minha gente. Inclusive, tô comendo McDonald's de garfo e faca pra não melar a boca. Quando eu sou obrigada, né? E é isso. Deixa eu mostrar. Hã? Já perdeu o bolso. Eu digo isso que vou pegar aqui assim, né? Formar... Ai, meu Deus. Ah, pra você comer assim? É igual sushi. O que dá gosto no sushi é o rashi. Não é nem a comida, né? E aí, minha gente? Produção pronta. E aí, chegamos aqui no ensaio. Acabei de deixar a minha saia lá dentro. Mas, vim chamar vocês pra gente conhecer, ver qual vai ser o cenário do nosso ensaio hoje. E aí, é o seguinte. Eu ainda não peguei minha camisa oficial. Por isso que ainda estou trajada de uma outra roupa. E aí, vamos lá. Ah, aqui, como vocês podem ver, já tem uma galera usando a roupa e tal. Porque já pegaram as camisas, né? Aqui está a nossa área do lanche. Olha o lindo, a galera. Tudo bom. Olha a nossa mascote. Olha a Paísio. Coisa linda. E aí, ó. Vamos pegar a camisa. Boa tarde pra minhas meninas da direção. E aí, é isso. Vou pegar a minha camisa. A minha é a P. Pode pegar? Pode pegar. Olha que lindeza. Tá variada, minha gente. É coisa linda, minha Junina. Organiza tintim por tintim. Vocês podem ver aí. Vou estar deixando foto também no Insta pra vocês. E é isso. A gente está indo agora fazer um vídeo pra o Instagram. Que é um vídeo inspiração da minha Junva Maior, Luisa Sonza. A gente vai tentar reproduzir aqui no mesmo padrão. E é isso. Olha, filma aqui. Aqui, aqui. Galanga. Chico Rei. Deixa bater o aqui. O aqui é o aqui. Tu dão um gritinho, né? Nada a ver. Tá. A beida foi. Me explica a ideia. Então, minha gente. A gente está colocando a blusa agora. Porque vamos fazer um vídeo de transição. É... Pra o Insta. Aí eu estou com essa camisa por baixo. E... Fazendo a transição. Pra camisa oficial da quadrilha de ensaios. Dois, meio, vim, cinco. Onde ia? Ia gravando. Nada, nada. Cala, cala, cala. Não vai. Lá, lá, lá. Tá com a hora. Lá, lá, lá. Então, acima no corpo. Então, não, dá pelo suor. Eu acima. Junte o ninguém. Pá, 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 pum. Pá, 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 pá 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 A Dona Déia, a Dona Déia, acabou com o vídeo, a Dona Déia, a Mãe do Paulo do Estado. E aí, minha gente, boa noite, né? E aí, convocamos aqui mais gente pro nosso time, porque são 10 horas, minha gente, e cadê? Quase 11 já. 10h40 da noite. E pra roupa que a gente vai usar amanhã, 4h da tarde. Mas se não for não calor da emoção, não serve, né? Então é isso. Vamos seguir a madrugada aqui bordando. E é isso. Até já.